Aí galera, ó, vamos filmar o interior do dedê da Marlinha Azul, pra quem não conhece. Bora lá. Aqui é o salão, parte de cima. Olha que massa, gente. Os monitores, eles são dobrados. Eu não sei como é que mexe isso aqui, mas a visão panorâmica... A geladeira... Em cima o carro é composto por 42 lugares. Vamos ver a inclinagem da poltrona. Olha só, gente, o tanto que inclina. Semi-leito... Encosto pra pernas... Aqui é o interfone... Sistema de multimídia... Televisão, comunicar com o motorista... Aqui é outra geladeira... Aqui é o banheiro do dedê... Cargador... Aqui é o salão... Debaixo... Doze poltronas... Doze poltronas... Como vocês podem ver... A mesa de jogos... Outra geladeira... Outra geladeira... Tá, então, galera... O... Dedê da Marlinha Azul... Aqui é o corredor... Onde tem... A cama... Tem mais uma mesa... E... O cockpit... Do motorista... Esse é um Scania... K440... Ele não dá mais não... Automático... Automático... Aí... Aí aqui ó... Busão... Pra terminar... Marlinha Azul... Um salve aí... Com o motorista Milton... Que... Autorizou... Nossa entrada lá... Rapidinho... Pra mostrar aí... Pra quem não conhece... O interior de um dedê... Em especial... A Marlinha Azul... Valeu Marlinha... Até a próxima...